A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Me segue na batalha, me segue na batalha Quero ter um mar de amigos Posso ser um sonhador Pois ainda acredito no amor Paz e amor na quebrada Paz e amor pra rapaziada Paz e amor pra rapaziada Aqui não tem medo de nada Me segue na batalha Me segue na batalha Quero ensinar pro meu filho Que não se guarda rancor Pois ainda acredito no amor Música Quero ver toda essa gente Crendo em Deus nosso Senhor Ele também acredita O amor Valeu! 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 Valeu!